Ai, eu quero olhar pra próxima depois, entendeu? Tá me olhando, tá me olhando, tá me olhando Ah, não vai dar não! Oi, gente! Tô feliz, tô feliz por demais! Por que que eu tô feliz? Porque eu ganhei meu primeiro recebido! O primeiro vídeo de recebidos Gente, eu não tô acreditando no negócio desse Não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Conseguir um recebido a essa altura do campeonato Sem ter crescido tanto assim ainda Meu canal, gente, é só me agonhar na magacena É mimé? É mimé? Eu tô muito besta, gente Eu já sou besta no natural, eu sei Mas eu tô muito, 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 muito feliz e agradecida Que eu estou até que fim Consegui gravar meu primeiro vídeo de recebidos É o sonho de toda pessoa que grava vídeos Todo youtuber É ganhar e gravar seu primeiro vídeo de recebidos É assim, maravilhoso É recompensador É uma sensação assim Ai, indescritível Ela é louca Essa mina é maluca Eu assisto os vídeos aí das meninas que sempre tá postando Recebidos do mês Recebidos não sei o que Recebidos não sei o que Não imaginei que tão cedo eu iria poder gravar um vídeo de recebidos E eu estou muito bem Tá louca? Essa mina é maluca Vou mostrar logo que eu tô empolgada Gente, olha só que top que eu ganhei A linha de produtos da Haskell A Haskell É... Esses produtos aqui eu ganhei E pode cortar que eu errei Bom, voltando Voltando E eu ganhei esses produtos aqui da Haskell Quero agradecer por este presente Eu tô muito feliz Gente, só a sacola que veio Eu já fiquei toda besta assim, sabe? Dá vontade de sair na rua, fazer compra com essa sacola aqui Linda de morrer Eu tô apaixonada Minha cor preferida, que é preto Ficou muito top Ai, que sacola show, gente Eu tô apaixonada Chega! E aqui eu ganhei também a máscara de hidratação Ganhei essa máscara aqui Bom, voltando Voltando Cacho Sim É da Haskell da linha Cacho Sim Cacho Sim! Tá louca? Essa mina é maluca E essa linha aqui da Cacho Sim, da Haskell Ela contém óleo de coco e colágeno Óleo de coco rico em vitamina E Colágeno ótimo pra elasticidade Nós precisamos de colágeno Colágeno sim também Bom, voltando Voltando E eu vou usar ele Vou gravar as resenhas pra vocês Quero agradecer muito, muito, muito mesmo por esse presente Meu primeiro recebido Ai, não tô acreditando no negócio desse E aqui ó Também é liberado para a técnica low pull Que é a técnica em que não se usa nenhum produto com sulfato e petrolato Então tá liberado Quem faz low pull pode usar E gente, eu amei esse presente E eu vou usar ele E aí eu gravo a resenha pra vocês do que que eu achei Muito obrigada a Taa E quem tiver interesse em adquirir os produtos da Haskell Pode estar indo lá na Megaton Cosméticos Que você vai encontrar lá Eu vou deixar o endereço da Megaton aí na descrição do vídeo Desde já, meu muito obrigado também ao pessoal da Megaton A Nailma tá sempre me ajudando, me apoiando Me animando, me colocando lá em cima Né? Tô muito contente E eu vou terminando o vídeo de hoje Assim com minha sacadinha E os meus produtinhos Lindo, 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 maravilhinho Ai, ai Obrigada, Haskell Obrigada, Megaton Beijinhos E até o próximo vídeo Quem sabe com mais recebidos Ou não também, né? Vai que vai ser o primeiro e o único Quem quiser pode mandar umas coisinhas Pra mim E pode mandar comida pra mim Que eu como E depois eu gravo e agradeço Beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau